Deadpool tá de volta e dessa vez ele tá trazendo um reforço a X-Force mas você conhece a X-Force? sabe quem são os membros do grupo e qual o poder de cada um? vamos lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui esses novos amigos do Deadpool são conhecidos como X-Force e vão estrear no cinema no filme Deadpool 2 todo mundo sabe, grande estreia, todo mundo te esperando e eu acho que você já deve saber que a X-Force não é só aquilo que apareceu no trailer Deadpool 2 galera tem muito mais história por trás desse grupo aí que surgiu há quase 30 anos nos quadrinhos tudo começou a long time ago ah vai, tudo começou nos anos 90 tudo começou nos anos 90, é verdade cara e quem acompanhava Marvel nos quadrinhos nessa década vai lembrar cara, como basicamente tudo era voltado pros X-Men na boa, você ia na banca e só via capa de X-Men pra todo lugar, sacou? os mutantes eram o foco principal das histórias, sacou? era o que mais vendia na época e os criadores da X-Force foram os mesmos do Deadpool o fantástico desenhista, só que não Rob Liefeld e Fabian Nietzsche esses dois, cara esses dois criaram X-Force, criaram vários mutantes por sinal o grupo surgiu pra ser o substituto e concorrente em vendas dos X-Men a formação original tinha pássaro trovejante bum bum Shatterstar e de vez em quando até o Deadpool aparecia lá pra completar o time só que o Deadpool só entrou oficialmente, né, pra equipe da X-Force em 2010 então cara, 20 anos depois, olha isso e diferente dos X-Men ao qualquer outro grupo da Marvel que vai de encontro ao inimigo sacou? quando o inimigo já tá lá atuando, causando caos a X-Force era meio que tipo um minority report o grupo atacava antes dos inimigos agirem eles pesquisavam, ô, esses caras vão agir, então vamos lá da porrada deles antes, eles começaram a fazer besteira e assim muitas vezes eles brigavam o tempo todo então cara, um não concordava com os metros, enfim, cara, era muita briga eu ainda tinha impressão que isso foi inspirado nas brigas da Liga da Justiça América, da DC que também, tipo, cara, era muito comum o tempo todo sair na porrada eu gostava muito de ver isso e eu não duvido nada que tenha sido isso mesmo, cara, já que o Rob Liefel assumidamente clonou o Deadpool do Deathstroke se você não sabia dessa, então fica ligado, cara, sim, o Deadpool é uma cópia do Deathstroke copiou tudo na cara dura mesmo por causa dessas brigas o grupo logicamente sempre teve muita rotatividade tipo menudo, sacou? né, sempre saindo, entrando novos membros, no bom sentido, lógico mas em Deadpool 2 parece que vai mostrar uma origem diferente da X-Force dos quadrinhos tipo, né, cara, algo mais humorado no trailer dá pra ver que o Wade monta a equipe distribuindo panfleto nas ruas receitando literalmente qualquer um até um cara comum, estilo nerd de escritório, aquele bigordão lá, enfim, cara sem poderes isso foi maneiro, o Peter, o Peter, até onde a gente sabe, cara sem poderes, ok? o resto da formação da X-Force é parcialmente adaptado, sim, dos quadrinhos começando pela Dominó, que como eu já falei em outros vídeos tem o poder de manipular a sorte ela faz isso inconscientemente e ela psionicamente afeta tudo ao redor dela com telecinética aleatória de forma a tudo conspirar a favor dela daí ela entende isso como sorte e as armas para os inimigos, né, lógico ela surgiu nos quadrinhos na X-Force número 8 em 1992 e parece que no filme ela tá roubando a cena também e ela é parceirassa do Deadpool o que no filme pode até gerar esse filme da Vanessa ela fica legal, namorada do Deadpool, por sinal será? será que rola um triângulo amoroso? tem também o pai do Chris o mito Terry Crews, cara achou que eu tava brincando? que no filme vai interpretar o Badal que tem o poder da bioamperagem ou seja, cara, ele consegue gerar campos eletromagnéticos orgânicos dentro do corpo dele e danificar, tipo, todos os sistemas mecânicos e eletrônicos ao redor dele ah, cara, e com essa descarga se ele quiser ele também consegue dar tilt fritar, né, o cérebro humano tipo, cara, pode causar medo, causar sensações diferentes no cérebro humano simulando dor, consegue simular dor, né, consegue até mesmo botar alguém pra dormir enfim, faz o que ele quiser o Badal apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em X-Force nº 82 em 1998 o Zeitgeist, que é interpretado pelo Bill Skarsgård o palhaço Witch, né, pra quem não sabe tem uma origem um pouco diferente ele é um mutante que surgiu num grupo conhecido como X-Tatix na edição 116 da X-Force porque que é diferente? porque esse grupo ele foi criado pra ser uma paródia dos super heróis ó, todos os super heróis mutantes é engraçado que o próprio Deadpool, né, cara já foi criado pra ser paródia mas esse grupo foi criado pra ser paródia e talvez duas paródias, não sei um grupo de humor, basicamente foi praticamente palhaçado então já vi o que deve rolar, tem umas piadas com esse cara aí daí vem o poder dele, cara o poder dele é meio bizarro mesmo a mutação do Zeitgeist é nojenta, cara ele cospe vômito ácido que corrói chapa de aço ou seja, você não vai querer, logicamente, ficar na frente dele se ele resolver dar uma escarrada em você e ele consegue vomitar ácido à vontade ele vai e não consegue, não para no trailer ele aparece com uma proteção bocal e isso deixa até implícito que provavelmente ele ainda não controla os próprios poderes ou seja, tem que ter, tem que ter uma proteçãozinha porque tu não vai querer levar uma gofadinha de leve, né o Shadow Star interpretado pelo Lil Stun veio de uma dimensão conhecida como Mojoverso cara, o Mojo World, o Mojoverso é muito maneiro, né mesmo o local de onde veio Longshot que é outro personagem incrível que também tem um poder de sorte, que eu espero muito ver no cinema no futuro próximo enfim cara, o Shadow Star é um mutante com um pacote tipo clichêzão dos super heróis super força, super resistência, super agilidade, fator de cura acelerada, etc, etc, etc ele consegue converter as frequências sonoras em volta dele tipo qualquer som em volta dele em um tipo de onda de choque, concussão, sabe de porrada mesmo e essa energia que ele gera precisa ser canalizada usando algum objeto ele geralmente usa espadas para isso e também recentemente nos quadrinhos ele apareceu abrindo portais e teletransportando pessoas, né, grupo de pessoas bem cara, logicamente eu duvido que ele vai ter esse poder no filme, né fica meio estranho botar esse poder no filme, mas seria honesto, né e ele surgiu em 1991 em Novos Mutantes 99 e atualmente nos quadrinhos ele trabalha na equipe de investigação da X-Force e por último a gente sabe que o Colossus e a Míssel Adolescente Megasônico voltar no filme, esse nome é fantástico, a Míssel Adolescente Megasônico só eu não sei se a X-Force vai atrapalhar mais do que ajudar pelo menos na visão do Colossus, né, porque o Colossus basicamente é só se dar mal, né o coitado que é do Colossus nas mãos do Deadpool, mas vamos lá, vamos ver tô muito ansioso por esse filme, galera, se você curtiu esse vídeo aqui deixa um like ajuda aí, deixa um like e essa semana eu vou estar trazendo mais sobre Deadpool eu vou estar dando muita informação pra vocês, cara, e não esquecendo logicamente aquelas teorias maneiras de Vingadores que eu estou gostando muito de fazer obrigado de verdade por estar acompanhando os vídeos do início ao fim me pergunta qualquer coisa lá no Instagram abraço, fui! Tchau!